Música Quero dizer que é com muita satisfação que eu estou aqui E quero também pedir a Deus que abençoe através do nosso show A Diocese aqui de Guarapuaba que está se preparando para os seus 50 anos Vamos aplaudir a Diocese de Guarapuaba A pessoa do seu bispo, dos pais O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Isso, é a certeza de que o Senhor está no meio de nós Eu tenho certeza que nós vamos viver alguns momentos aqui, algumas olhinhas De muita alegria, de muita festa Porque Deus nos criou para sermos felizes E aonde Deus está, está presente a alegria Então eu convido vocês a aproveitarem bem este show Vocês já são um show Façamos um belo show para Jesus Cristo Que nós possamos nos alegrar hoje até meia noite, se Deus quiser Ajuda a Diocese de Guarapuaba Ajuda a Diocese de Guarapuaba Não acredito em assombração Muita instância topar o desafio Poder o arco da população Segura! O amor de que maneira Não tem nem a soberana O mundo como ele florece O universo é só paixão E aí? Eu descei que você faz Bonito! E esquecer aquele amor Mas quando vem com a saudade Foi demais a minha dor E aí? Quando vem o... Quando vem o... Foi demais a minha dor Tira o pé do chão! Uhul! Segura! E aí? E aí? Se inscreva no canal.